Olá, galera do Tim Sala! Começando mais um vídeo. Petro Ceto, quem é isso, cara? Tá maluco? Voadora. Porque o tema de hoje é voadora, Casimiro. As voadoras mais inacreditáveis do futebol. Irmão, na moral, eu acho que o YouTube vai denunciar esse vídeo por questões de violência explícita. É porque é muito sério. Cara, o bagulho é porradaria, pancadaria. Mas todos os dias foram registrados no YouTube, né? Porque na verdade o solo não cria nada, ele só compila. Nós somos grandes ladrões, né? Descobriram o que a gente faz, meu Deus do céu. Então já deixa o like, se inscreve no compartilho de meus amigos. Segue aí nas redes sociais, é muito importante. É difícil você compilar as coisas. E porque é a produção que faz, né? Arroba Feito Certeza, arroba Casimiro. É o caminho pra você participar, nos seguir e ser atuante em nossas vidas. Vamos pro vídeo, pelo amor de Deus. Bora. Os nossos temas são bem escolhidos. Não é de bobeira. Não é de sacanagem. Acontece o bagulho e aí a nossa diretoria bem preparada. Olha os de águia. Fala assim, gente, o que vocês acham de um vídeo de voadora? E aí a gente fala assim, ó. Dentro. Nosso burro inspirador são os caras do Atlético Paranaense que perderam a final do Brasileiro, sub-17 pro Fluminense. E também perderam a linha na agressão descabida a um ser humano. Voadora pra cá. É pra prisão. Isso aí é pra prisão. Eu vou te falar, a voadora, a voadora não me espantou, não. Agora, agrediu, o cara caiu no chão. Aí você fala assim... É, covardia. Olha, olha, olha. Vai pro chutão o Fluminense. Vai de novo com o João Neto. Derrubado agora pelo Ataíde. Marcada a falta a favor do Fluminense e os dois se estranham. Não precisamos disso nesse final, hein? Vamos parar com isso. Que isso, gente? Que isso? Ficou feio demais. Ficou feio demais. Enraizada neles, né? De quando o Tape... Olha isso. Que cena bárbara. Que coisa horrorosa. Tem que descobrir quem foi que deu essa voadora aí. Pelo amor de Deus. Não pode. Podia ter algo muito mais sério acontecido ali. Uma voadora frontal, uma voadora surpreendente. Foi escroto. Foi muito escroto. Mas eu fico com mais pena quando a voadora é na nuca. Não, então. Porque na frente... Vai ter caso. É covardia pra caralho. Mas tu tava vendo ali. Tu tava vendo teu inimigo chegar. É. Perpura pelas coisas. É muito... Aí é sacanagem. Aí tu se revolta até. Tá assim, pô, mano. Que covarde, filho da puta. Que covarde. Que covarde. Esse próximo agora, irmão... Eu acho que esse cara até é a questão de Taekwondo. Desafiou a gravidade. O cara é pica. Desafiou a gravidade. O cara dá uma voadora parada. Ele não tá ali por acaso. Não tá ali por acaso. Não tá ali por acaso. Ele é um porradeiro nato. Sabe quando você vai na night? Aí tu fala assim, porra, você vai arrumar merda hoje, cara. E arruma. É esse, cara. É golpe de... Bagulho olímpico. Porque o maluco dá uma voadora no peito, cara. O cara já cai desacordado. É complicado. O próximo, Casimiro. Não se pode mais nesse mundo. Isso é sacanagem. Dá uma entrevista em paz. Cara, eu vou te falar. Entrevista rolando. E aí ele tomou uma senhora voadora. É muita covardia. E eu vou te falar pior do que isso é você tomar uma voadora de um cara usando uma polo amarela. Aí, camarada. Aí, tu ó. Você apoiou pra ele e vai pra todo mundo, irmão. Aí, pra todos. Pra todos. Que foda. Mas a verdade é essa. Passou por tua cabeça como se prepara um partido na segunda, na volta sabendo que tienes um gol por cero em cima, não? O marcador ou dándote a vantagem. Deus, meu Deus, isso é impressionante. É impossível como entra alguém na cancha e patea o jogador por la espalda. Aqui está a entrevista. Aqui é o canto. Por favor. E o cara acabou de otário. A apresentadora se assusta. Ela fala... Por Deus! Ela fala, tipo assim, um caralho. Traduzindo, né? Traduzindo o espanhol. Deus do céu, gente! Por Deus! É, tipo assim, puta que bateu! Caralho! Caralho! Que voadoraça! Casimiro, o próximo envolve Vasco. Exatamente, cara. Copa BH, taça BH, né? Esses negócios... Essas pré-temporadas que ele não está tendo agora, que, inclusive, faz falta, viu? Faz falta. Pô, se tu vê o teu time perdendo a base pra um time desconhecido no interior de São Paulo... É legal, é maneiro. E olha o cara do Batatá e joga bem, né? Se complicar na fase de grupos, porra... Gente, pro Pingueirais... É você olhar pro Sudinho e falar assim, não vai subir nada daí. Nada, não tem nada que você não ver. Que safra horrorosa! Chegar no grupo dos amigos, nada se aproveita nesse time. É bizarro. Tá ligado? E aí vira o jogo e fala assim, atenção no Hélio. Bom jogador. É sempre assim. Esse camisa 15 é pica! E aí o Vasco tava ganhando do esporte, o que já é, porra, pra se comemorar. E aí, irmão, princípio de confusão, burburinho, daqui a pouco. O goleiro do esporte sai de lá de trás e dá uma voadora na nuca! E o cara foi pegando especial desde o gol. Ele foi pegando a aceleração. Olha essa porra aí. Caralho. O Vasco vencia por 3 a 1. O Vasco vencia por 3 a 1. Teve uma confusão provocada por causa de uma falta sobre o Vasco. O goleiro do esporte saiu correndo em direção à confusão, soltou uma voadora no meio daquela multidão de gente e acabou acertando o jogador, Elivelton, que ficou caído. Teve que ser levado de ambulância para o hospital municipal aqui de Barão de Cocás a uma suspeita de traumatismo na coluna cervical. Os jogadores estavam inconformados com a situação. Até os próprios jogadores do esporte não entendiam por que aquela confusão toda. Cara, o goleiro do esporte foi demitido. Foi demitido. O jogador do Vasco ficou desabotado. Na sociedade. Tá preso. Cara, sério mesmo. O goleiro é doideira. Caralho, é muito esculacho. Sabe o que é mais esculacho? Você dá uma voadora. Essa é a categoria de rolé, né? O jogo não tava... A troco de lado. É. Por esporte. Não deu uma voadora por esporte. Não tava pegado, não tava uma porrada, não teve princípio de confusão. Ele virou e falou assim, eu vou ceifar a vida desse cara pelo simples fato de estarmos em lados opostos do campo. E é agora. Lau! Ele fez um buraco. Estilo o Sabrina Sato aqui na testa do rapaz. Olha só. É muito de rolê. É muito de sacanagem. E esse Cessa aí, que é o Cessa, que deu a porra da oradora, ele vai até o fim. Ele fala, mas eu não consigo entender. Cara... O que aconteceu? Não entendo. É o Palácio, né? Ele fica caído ali, tipo assim, falecido. E aí o juiz faz assim, ó. Ele corre pra cima dele, fica assim, ó. Vermelho, pra você. Aí ele faz assim, ó. Eu! Não. Gente, né? Eu soltei com o cartão errado, pessoal. Não, e ele faz o momento assim, ó. Vou pegar a bola aqui e me defender. Cara, essa voadora é tão inacreditável que tem um nível de lance do futebol que a categoria estava na abertura do Bombapete no Playstation. Caralho. Esse estava. Esse mostrava até o furinho que ficou no cabelo do Palácio. E existe um momento no futebol que você faz o EI! Que é esse. Fala assim, Eita porra. Exatamente. E agora, cara, é uma voadora estabanada. Voadora estabanada. A gente tá aqui pra aquilo de casa pra não voar. Vou te falar, esse aí, ele não foi violento. Ele não foi filho da puta. E talvez por isso tenha sido o pior. Porque se tu vai pra agredir, que agrida. Agrida bem. Tá ligado? Não vai de rolê. Não vai a passeio. Irmão, se você for brigar com alguém, vamos lá, você tem que brigar, tá? Eu não tô incentivando, mas tem que brigar. Você não pode dar um soco assim. Tem que dar pra acabar. O cara desafiou a tua honra. É, pô. Tu tem que fazer por isso. Se você, porque é assim, você já vai ser preso. Se for pra ser preso, irmão, arranca o dente do cara. Seja direito, né? É, porra. Esse goleiro aí, pô, é uma vaca. É ruim. Prejudicou a equipe. É! Cara, é revoltante, né? Que merda. Esse cara é um merda. Isso é um merda. É um merda. É um merda. Em todos os âmbitos. Porque é mau caráter e ruim faz... É, cara. Pelo amor de Deus. Você prejudicou o time e nem conseguiu agredir direito, cara. Quem agrediu direito é esse próximo goleiro aí. Nossa. Isso aí também eu acho que já passa até pra parte do... Criminoso, 9-0. Tá ligado quando você é criança e aí tu tá jogando bola. Aí vem um arrombado de um amigo seu e faz assim o seu escote, tipo assim... E aí tu sente o... Sente tudo aqui. É muito ruim. Cara, tu chega... Esse goleiro tem 200 quilos. É, pô. Esse goleiro, cara, ele é enorme e é gordo também. E aí quando ele agredir, você fala assim, tá bom, vou ter que fazer o B.O. aqui. Não vai ter jeito. É B.O. Vou pegar a capa pelada. Esse cara vai ter que ser preso, pô. E os jogadores do próprio time falam assim, ih, rapaz, olha o Sérgio. Mas pra quê, né, velho? Eita, nós. Cara, esse goleiro deu a porra da voadora porque tomou um amarelo, pô. Não é possível que esse amarelo tenha fudido tanta honra desse cara. A cabeça dele ficou destruída, cara. Será que no cartão tava escrito vai tomar no cu tua mãe aquela piranha? Moleque, o cara é tão amante do fair play que ele ficou tão revoltado que levou o amarelo que ele teve que destruir a coluna do cara. O cara é o Gandhi, pô. O cara é tão pacifista. Ele é um agressor em potencial. Exatamente. Exatamente. Eu vou arrancar a tua vida porque você está supondo que eu não segui as regras. Caralho. Exatamente. Caralho. Pô, parabéns pra esse cara, então. É? Parabéns que, caralho, realmente, o pacifista Eu não sou violento. Eu não sou violento. Mas quando eu tô amarelo, eu viro um outro cara e esse cara, ele é um mestre das artes. Ele não tolera nenhum tipo. Agora, uma assolada... É porque o cara dá assolada num... Solada profética. Fundo de Quintal. É, beleza. Mas o cara tá assolado num Brasil e França. Nossa. E no Benzema. Nossa. Aí é, caralho. Estamos falando do profeta. O profeta Hernandes. É igual a gente da Raven, que ela tava aqui... Ah, não sei o que... É o Hernandes. Ele tava aqui falando Vem embora, vem. Neymar, tô aqui. Falei, caralho. Vou ter que dar uma voadora no peito do Benzema porque ele é o filho da puta vazando o vídeo dos amigos pornôs e voltou pro jogo. Falei, caralho. O que aconteceu, meu Deus? Tá ligado? Olha só. O bagulho... A gente ia levantar a pé daquela forma, atingiu de forma violenta. Lembra muito o lance da final da Copa do Mundo que aquele juiz inglês não expulsou erradamente o jogador da Holanda. Foi igualzinho, foi muito bem expulso. É uma pena, é lamento esse, mas é a realidade. E a regra é clara. Primeiro que já é muito bizarro e o Benzema na Seleção da França. É estranho, né? É complicado mesmo. É muito estranho. E até por isso, de repente, o Hernandes tentou abreviar a carreira do Benzema. Na Seleção. O que o Hernandes... Por quê? Amistoso! Não era final da Copa do Mundo em 1998, não. Amistoso. Existe uma categoria que tem agressão também, que é a agressão quando o Galvão Bueno, um dos maiores patriotas do mundo, não te defende. Tá ligado? Que você agride e o Galvão fala assim... Ai, 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 ai. Tá ligado? Ele começa a ficar levantado vestindo a camisa da Seleção. Aí o Hernandes vacilou, hein, Arna? Na hora da porra da solada, ele fala... Aí vai dar problema. Aí vai dar problema. Benito, olha, Tundia! Aí é o vermelho. Aí é o vermelho, Arna. Não vai ter dúvida o árbitro japonês Chinizo Izuka. Sabe quem não tomou o vermelho? O Dayong. Ah, isso é sacanagem. Isso aí é... Isso é sacanagem. É vagabundagem. Na nossa época de moleque, ficava brincando essa porra de Mortal Kombat. Tipo assim, cara, montagem... Tamanha foi agressão. Mas eu vou ser sincero, cara. Eu não lembro desse lance em específico na final de ter olhado e falado assim... Caralho! Cadeia! Cadeia no vagabundo! Que porra de lance foi esse, cara? É tipo golaço que só é golaço no replay? Essa agressão só é motivo pra você ser preso no replay. Porque na vida real, quando você fala, é, aconteceu um negócio ali, mas só ver que... Pô, foi uma tentativa de assassinato em câmera lenta. Exato, exato. Uma coisa é você agredir em um jogo comum. Na outra é final de Copa, né? É porque o Zidane fez isso com um certo estilo, cabeça só ele fez. É, pô. Voadora, todo mundo faz. Foi só agressão pela agressão, viu? Mas e ser agredido e não ser exp... E agredir e não ser expulso? Aí você tem que ser ninja também. É, é ninja, realmente. Tá ligado? É, foi mais uma salva de palmas aqui, progressou? Vamos embora. Parabéns. Parabéns, realmente. Espetacular. E não podemos falar de um vídeo de Voadora sem quem? Felipe Melo! Ousado! Ousado! Ousado da Voadora! Ousado com ch... Tuma voar! Essa é coisa de uma... Cara, esse do Felipe Melo é violentasso, cara. Foi no cangote, né? Será que é assim que ele paquera as pessoas? Aí, irmão, tua mãe tá te ligando. Quem? Ligação, toma aqui. Na orelha. Os juízes falam assim, sua esteira é uma Predator, né? Da Nike. Realmente. Dá pra ver aqui pelo seu lado. Na templo do cara, tá aqui a marca d'água. Pelo amor de Deus, cara. Vamos pro próximo CSA e Havaí. Esse aí é o tipo de Valdão que eu gosto. É? Que é um jogo claramente merda. E aí o cara vai fazer aqui. Foda-se, eu não quero sair. Esse aí, quando eu vi o vídeo, eu falei, caralho? É uma recompensa pra quem tá vendo o jogo, tá ligado? Terça-feira à tarde. Série B. Jota Júnior narrando. Cara, tem que fazer alguma coisa aqui. No golaço, não vai sair. Tem que dar um valor espetacular aqui. Pega o Robens. E o Xandão completamente atrapalhado fora do tempo. Tem pressão. Vai receber o vermelho direto. Vai receber o vermelho direto. O Xandão todo atrapalhoado. Ele disse que não. O Xandão não teve a intenção de fazer uma falta dura. Não teve a intenção de fazer uma falta dura. Mas é aquela coisa. O adversário tem um jogador a menos. Vem a pressão. Ele ergueu demais o pé. Não teve a intenção mais certeza. Mas completamente atrapalhado. Olha. Onde vai o pé do Xandão. É um golpe de taekwondo. Cara, esse parece uma catraca. Sabe quando você passa a catraca? Você acha que passou o teu crachá e você trava? Mano. É na passagem do cara. Você fala. Nossa. É o bilhete único que não funciona aqui. É. Eu falo. Ei, caralho. Lembrando que o ato disso aí era o Ricardo Marques Ribeiro. O pior do Brasil. O pior do Brasil. Imagina. Ele ficou puto. Porque ele saiu do centro da tensão. Ele ficou puto. Ele gosta de ser o ator principal da partida. É. Porque ele não ia dar vermelho se não fosse isso. Exato. Mas como você roubou o palco. Vai ter que ser um vermelho aqui por causa disso. Realmente. Ele ficou um bobo nem nada. Belíssimo junto. Belíssimo. Cara. Esse próximo agora é... Esse é chocante. O diretor falou que ele achou que é o melhor de todos. Porra. Eu acho o top 3. Que realmente é vagabundar. Saiu outro cara. Descolou. O cara tá saindo assim perto do túnel. Tá quase chegando pra sair. E aí acontece... Nossa. Meu Deus do céu. Cara. Tem uma cena no Vingadores. Acho que você não viu. que a monja dá uma porrada no peito do Hulk e descola a alma dele. Foi isso que aconteceu. É isso aí? Essa porra. É. Mano. O cara toma um impacto tão absurdo que hoje ele é um ser sem alma. A alma dele subiu. Foi embora ali. Descolou. Tô falando sério cara. É porque tipo assim... Ele já deu o Vador e eu tenho certeza que ele falou assim... Puta. Eu viajei mano. Não. Porra. Foi um pouquinho acima do que eu vi. Como é que quando a adrenalina acaba... Ele fala assim... Acho que eu matei o cara mano. Tá ligado? Tu fala assim... Acho que eu me enquadro em assassino agora. Meu Deus. Assassinei o cara ao vivo. Mas na hora eu tava tão convicto mano. E o cara estendido na frente dele. Morro. Caramba. É agora Casimiro. Esse é absurdo. A Dilson Batista. Esse é absurdo. Uma das voadoras mais icônicas do futebol brasileiro. Absurdo. Espetacular. É cena de filme. É cena de filme. A cabeça dele ali é indecifrável. O vídeo é absurdo. Pô. Tem o que falar. Ele primeiro finge que tá trocando socos com o cara. Depois ele corre. E aí ele... Eu imagino na cabeça dele né. Tinha ninguém próximo a ele. Ele simplesmente tacou uma voadora na placa de publicidade. E foda-se. Cara, ele parece... Tá cheiradaço. Vamos ver esse cena aqui? E foda-se. Tá? E foda-se. E ele fala assim... Ah irmão, vou trocar socos imaginários aqui ó. E o cara fingindo que todo mundo soco. Vai lembrar isso aqui. Porque o cara que tá deitado assim ó. Tá ligado? Ele entrou na loucura. É, é. Virou uma cena de Shakespeare. Exato. Já imagina o cara e falou assim... O cara tem uma empresa. Ótica Mineira. Aí ele fala assim... Ele vira... O tropeiro de BH. Feijãozão. Ele vira pro histórico e fala assim... Irmão, eu vou comprar um espaço publicitário no próximo jogo do Cruzeiro. Que isso irmão? Pô, é muito caro. Foda-se. Eu vou fazer isso. Bota a placa. Fazer um jogão. Cruzeiro e Santo André. Bota. Eu vou. Bota a placa. Moleque. Quando ele vê... Aí eu sabia que eu não tinha que ter comprado a placa. Colocaram a minha placa lá na bandeira de escanteio. Aquele estilo da puta. Não dá pra ver a placa nem no tiro de merda. Moleque. Quando vai ver... Gol do Cruzeiro. Adesso Batista dá uma voadora no meio da tua placa. E vende. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Vão conquista o mundo. Tá ligado? Tropeiro do Zé abre franquinha no Rio de Janeiro. Deu uma voadora na comida sem gosto. E olha no que deu. Compre feijão tropeiro. Caralho. Uma voadora na sua fome. Pois. Se esse cara não aproveitou... É brincadeira. Agora, Eric Cantona. Ah, esse é pico. Segundo ele, o melhor momento da carreira dele. Esse é pico. O Cantona era craque. Craque de bola. Gênio. Absurdo. Absurdo. Ele falou que o melhor momento da carreira dele... Foi essa voadora num hooligan fascista. Que tava xingando ele e falou assim... É? No momento. E tá errado? Não tá errado. Gente. Arrado. Gente. Ah, mas é porque ele ficou fora da seleção. Foda-se. Pô, vai que... Agora jogaram com França e Ilhas Faro. Porra, calma aí. Foda-se o velho da voadora, porra. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma voadorazinha não foi a mão a ninguém também. Nunca matou ninguém. Não foi a mão a ninguém. Matou sim. Porque a próxima é voadora morte. É. Esse vídeo aí... Ele é um dos mais icônicos quando você fala de violência no esporte. Esporte. Cabe a gente fazer um disclaimer aqui que é... A gente não procurou o jogo, a competição, os jogadores... Porque o vídeo é maior que o jogo. É maior que os jogadores. É maior que o campeonato que estava sendo disputado. É isso. É isso, Pedro. Eu tô contigo nessa. Depois desse assassinato... Não, não tem o que fazer. Dentro das quatro linhas, Casimiro. Só encerrar. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Exatamente. Espero que a gente tenha dado uma voadora na sua tristeza. Dê uma voadora no mau humor. E realmente ria muito com a gente deixando o like, seguindo a gente e os caralho de quatro, de asas, de caralho. Deixa o like, se inscreve, compartilha, meus amigos. Se você acha muito importante, eu tenho certeza que é o Casimiro. E até a próxima. Um abraço, tá? Tchau, mas fui. Tchui!